O Internacional, o pé canhoto na bola, levantou o Dourado! GOOOOOOOL do Inter Nacional! Oito minutos e meio, na cobrança do escanteio, tá ali Rodrigo Dourado na bola alta, ele é bom aqui atrás, ele é bom lá na frente! Ele é Dourado, ele é Rodrigo, ele é Dourado, ele é Rodrigo, é gol do Inter! O Inter tá fazendo um a zero, bem cedinho né? Oito minutos de partida, a oportunidade chega e o Inter tá marcando o seu primeiro gol, um a zero, da Linter, rumo à classificação da Sul-Americana! Eu, essa semana, falei que o Inter não tem aproveitado a bola parada, mas quando tem um jogador da capacidade do KDC e do Dourado, acontece isso que aconteceu agora! O Inter finalmente, depois de longo e tenebroso inverno, conseguiu tirar proveito do Bertoncelo de um escanteio e já está na frente! Dourado marca seu primeiro gol pelo Inter na temporada, seu 18º pelo Clube Colorado em mais de 300 partidas! Resultado que serve! Inter 12 pontos, classificado para as oitavas da Sul-Americana! A gente entregou a bola, hein? Olha o cruzamento, gol do 9 de outubro! Gol do 9 de outubro no erro defensivo do Internacional! Caicedo tava ali para de cabeça, marcar o gol do time equatoriano empatando a partida! Caicedo é o nome do gol! São 10 minutos de partidas e... Realmente houve a falha lá do lado esquerdo, mas também houve a falha no meio da área! São 2 contra 1! Ela cobriu o Bruno Mendes, o Vitão chegou atrasado, né? E ainda para completar, o Daniel também caiu tarde! 1 a 1! Não há nada que assuste, não! O Inter é muito melhor, o Inter vai ganhar esse jogo! Mas não dá, para quem pensa em alguma coisa, Bertoncelo, tomar gol desse jeito que o Inter tomou! Pois é, Guerrinha, e o Inter está passando pelo saldo de gols para as oitavas da Copa Sul-Americana! Nesse momento, o Inter 10 pontos, saldo 3! Guaireia que está empatando 10 pontos e saldo 2! Foi o primeiro gol de Caicedo pelo 9 de outubro na Sul-Americana! A bola ficou para o Tyson, cruzou no meio, gol! Dourado outra vez! Gol! Gol do Internacional! Tyson meteu a bola para dentro da grande área, ganhou do marcador, sobrou para o Dourado, agora não é de cabeça, é com o pé! Grande Dourado, hein? Grande Dourado! Olha aí, Ivano Menezes, o que que tu fez para o Internacional? Recuperando o Dourado, ele meteu de cabeça no primeiro tempo, meteu com o pé no segundo tempo! O Inter está fazendo 2 a 1, 4 minutos de partidas e Alberto, o nome dele é? Rodrigo Dourado! É a primeira vez da sua carreira que Rodrigo Dourado marca 2 gols na mesma partida! São 19 gols pelo Inter, o Colorado com 12 pontos do Grupo E da Sul-Americana está classificado para as oitavas de final! Edenilson, ele vai lá para o fundo do campo, cruzou! Estão pedindo pênalti ali, o que que estão pedindo, Zé Alberto? É gol, Pedro! É gol? É gol! Gol contra! Edenilson cruzou e eu tive a sensação, sei lá o que que me passou pela cabeça agora, mas tem um toque de cabeça no cara, a bola vai para dentro do gol, eu pensei que ele estava marcando uma falta em cima do Edenilson, que ficou desequilibrado, não, o Inter estava marcando o gol! 20 minutos, o Inter está fazendo 3 a 1, gol contra! Esse gol contra, ele confirma que pela primeira vez, Guerra, o Inter consegue fazer 3 gols no mesmo jogo na temporada! A última vez havia sido em outubro do ano passado, numa vitória por 3 a 1 sobre o América Mineiro! Inter com 12 pontos, classificado na Sul-Americana! Para chuveirar, chuveirou, gol! 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 Gol do Internacional! Foi o Cadorinha, 30 minutos de partida, etapa complementar! Dourado! Outra vez, Rodrigo Dourado, não, não, para aí, está acontecendo alguma coisa diferente aqui! Outra vez, Rodrigo Dourado, 30 minutos! Ele já tinha feito 2 gols, está fazendo o terceiro! É a noite da consagração de Rodrigo Dourado, que eu já escolhi como craque, rádio gaúcha, calçado, despegada! Dourado, hat-trick, quando o jogador marca 3 gols da mesma partida, o último jogador do Inter a fazer isso, está no estádio Beira Rio! E Yuri Alberto contra a Chapecoense do ano passado! Inter classificado com 12 pontos para as oitavas da Sul-Americana! Leitou para levantar, Cadorinha, dominou uma vez, duas, vai bater, cortou o zagueiro, voltou, gol! Gol! Estevão! É, primeiro foi o Cadorinha que teve a chance e o goleiro salvou! Mas na segunda o Estevão estava ali, os garotinhos do Mano Menezes, os filhinhos do Mano Menezes! Eles estão ali para conferir e para marcar o gol a 37! O Inter agora tem 5 a 1! Agora o jogo está do tamanho que merece, agora tem a distância que merece, tem a goleada que merece, que marca a diferença do Internacional contra o Reserva do 9 de Outubro, que está tentando não ser rebaixado lá no futebol equatoriano! O Inter que não fazia 5 gols desde a goleada sobre a Chapecoense em outubro do ano passado por 5 a 2 pelo Brasileirão. Estevão marca seu primeiro gol pelo Inter em 4 jogos, Inter nas oitavas da Sul-Americana.